Tchubi Tome da ribanceira Mistério profundo é um queiro ou não queira Vento ventando Fim da ladeira É a briga, é o vão, festa da colmeira É a chuva, chuvendo é conversa Ribeira das águas de maço Fim da calceira, pé, chão Mastradeira, passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão É o regato, é uma fonte, pedaço de pão Fundo do poço, fim do caminho No rosto é um desgosto É um pouco sozinho É um estrepe, é um prego É uma ponta, é um ponto Pingo pingando É uma conta, é um conto É um peixe, é um gesso É uma prata brilhão Da luz da manhã, tijolo chegando Lenha de ar, fim da picada Garrafa de cano, estilhaço na estrada Projeto da casa, corpo na cama Carrego e sábio, é loma, é loma É um passeio, é uma fonte, é um sapo, é um arro É um resto de mato Na luz da manhã, são as águas de março Fechando o verão E a promessa de vida no seu coração É uma cobra, é um pão João José, espinho na mão, corte no pé São as águas de março Fechando o verão E a promessa de vida no seu coração Marqueiro, ela me deve ver É uma cobra, é um pão O sol ardor saber Espeio na mão, corte no pé São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no seu coração Amém